A gente vai separar a parte do que a gente conseguir arrecadar, diga-se de passagem, a gente pensou também em maneiras justas de arrecadar, democráticas, que fosse acessível a todos, não é quem dá mais leva não, mano. Então assim, eu fui lá, peguei uma quantidade de coisas com o Dani, e o Dani falou, cara, vê aí o que a gente pode fazer, e a gente, a princípio já pela urgência do que a gente quer ajudar, do propósito que a gente quer ajudar, a gente decidiu fazer essa live hoje pra contar isso pra vocês, e já fazer duas rifas que a gente viu a maneira mais fácil e mais justa disso ser feito, porque é sorteado, entendeu? É uma coisa que não é quem pode mais, quem tem mais dinheiro vai ganhar. As duas primeiras rifas, onde as pessoas têm muitas chances de ganhar. A gente não quer dar tudo pra uma pessoa só, a gente quer que aquilo seja repartido dentro da rifa. Isso foi o mais legal que o Dani falou, não, cara, não vamos montar um kit com um monte de itens ali naquela cesta, naquele kit, e dar pra uma pessoa só aquele kit inteiro. Não, vamos pegar esse kit e vamos dar pra dar chance pra mais pessoas ganharem em cima daquilo. O primeiro item dessa primeira rifa, que a Silvia já vai colocar aqui, já tá no ar a rifa, tá? Vamos fazer 600 números por 10 reais cada um, tá? É um valor super irrisório, cara, você não compraria, tenho certeza que você não compraria nem se o CD fosse lançado hoje, você compraria esse CD por esse valor, entendeu? Então, é um valor super bacana, né? A gente não quer abusar de ninguém. Então, a gente tá fazendo 10 reais, 600 números, então. Então, o primeiro item aqui, ó, é isso aqui, ó, é um sinfônia, tá, olha, tá até com um adesivinho aqui ainda, é um sinfônia alemão, né, não é nem nacional, isso aqui é alemão, tá lacrado, né, nunca foi aberto, tá aqui, ó, você vai ouvir isso aqui primeira mão, isso aqui veio do André, né, isso aqui era item do André, ele ganhou da gravadora, provavelmente, ou do, né, mandaram pra ele, ele nunca ouviu, ele nunca nem abriu, tá aqui, sinfônia, vamos ver por ordem aqui, aqui a gente tem um xamã ritual, ó, ele é alemão também, ele não é nacional, não é do Universal, ele tem um adesivo aqui alemão, ó, alemão, também lacrado, ó, item lacrado nunca foi aberto, também do André, ó, foi da coleção lá do André, temos aqui, item 2, nós temos aqui... A gente deu coisas que a gente tinha, que eu conseguia também separar, então a gente tá dando preferência a esses itens lacrados, né, porque o André não abriu, né, com certeza, ele ouviu, ele ouviu o sinfônia, ele tinha mais de um, né. Claro, então assim, ó, a gente tem aqui o Time To Be Free, versão japonesa, também lacrado, tem a Separated Ways junto, né, que é do Journey, só saiu no Japão, também tá lacrado, ó, versão japonesa, né, quem é colecionador sabe quanto vale um CD desse japonês, né, muito mais caro do que um CD nacional, então imagina um CD que não faz mais, então também era da coleção lá do André, tá aqui, ó, lacradinho também, também o Mentalize, também japonês, ó, também japonês, ele tem bônus, os dois tem bônus, né, isso aqui também tem uma bônus, ó, japonês, lacrado, tá no plástico, que também, né, nunca ouvido, nunca mexido, nunca aberto, tá aqui, japonês, tem isso daqui que é um, eu confesso que é um item mega raro, mega difícil de achar, o Evil Warning, ó, do Angra, também japonês, é o EP Evil Warning, ó, também, esse não tá lacrado, tá, tá aberto, então o André ouviu, ele pegou ali, botou no CDzinho dele. Pra você ver como é raro. Então isso aqui não tá aberto, mas também é japonês. Esse era o dele mesmo. Era dele, da coleção dele, é o que ele ganhou da gravadora japonesa, como dele, né. O que ele ouvia. O que ele ouvia. A gente tem aqui também, deixa eu ver, já foram um, dois, três, quatro, cinco itens, tem mais cinco. Isso daqui é mega raro, cara, é um promo CD do Time To Be Free, é um que era só entregue pra promoção, né, ele tá, ele é, aqui olha, inclusive tem aqui um, né, é que não dá pra ver aqui, mas ele tem uma música que chama Rescue, que tá escrito Reason, que depois veio chamar o nome do disco do Xamã, então tá escrito aqui atrás Reason. Então isso daqui, pra quem não é fã, isso aqui não é nada, né, ah, um envelope, ah, né, o nome tá errado da música, o cara joga isso no lixo. Mas pro fã, isso aqui é uma coisa mega rara, cara, isso não existe em lugar nenhum, isso não foi vendido, isso ninguém tem isso daqui, isso daqui o André recebeu da gravadora, o promo CD, né, um promo, então temos aqui um promo CD, ah, temos isso daqui também que foi feito muito pouco, muito pouco, isso é muito procurado pelos fãs, que é o single da Innocence, do Xamã, né, single Innocence, esse também não tá, não tá lacrado, ele é, ele tá aberto, então muito provavelmente o André ouviu isso daqui, isso daqui era do André, single da Innocence, tá, isso na primeira rifa. Você pode divulgar aí, tá, ô Silvia, pode botar o link pra galera aí já, ir lá, já adquirir seu número. Então fomos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é, oitavo item aqui, vamos, peraí, tá faltando um, ah, não, oitavo item é ele também, né, que a gente tá sorteando hoje. Não vai me perder os itens aí, Anderson. Não, tão tudo aqui, 100% guardados, as 7 chaves. Tem aqui o, também, além de a gente tá sorteando um, a gente tem um no kit também, nesse kit, nesse primeiro sorteio do The Terms of the Light, o último disco do André, original. A gente tem um Virgo, lacrado também, esse não é nacional, ele é alemão, tá, então ele, é alemão, ele é duplo, né, eu fui verificar, Dani, é realmente, é duplo. Ele tem o clipe da Babydoll, é, num CD a mais aqui, ó, então ele vem com dois. Um DVDzinho, né. É, isso não saiu no Brasil com duplo, saiu num CD só. Então aqui, é SPV, né, que é gravador aqui, então isso aqui é alemão, lacrado, cara, tá lacrado. E como nós somos pessoas legais, isso aqui tá lacrado, a gente vai fornecer pra vocês ele autografado. Ah, mas como você vai fornecer um item autografado, lacrado? E não é por nós, não é a gente que vai autografar, não. Não, não. Então a gente vai, além daqui, ó, lacrado, com o encarte dentro, lacrado, você vai levar um encarte pra você colocar junto, autografado pelo André, pelo Sasha aqui, ó. Ó, então vai um bônus, vai esse encarte a mais, além do CD aqui, ó, lacrado, que nunca foi usado, você vai esse encarte autografado pra você colocar junto lá. Junto lá, então você vai ter o CD, você vai deslacrar o CD e você vai ter o CD autografado pelo André, meu, e pelo Sasha, aqui ó, autografado pelos dois. Tô falando pra vocês que a gente não tava de brincadeira, cara. A gente não tava de brincadeira, a gente tá fazendo um negócio que é legal. Então, ó, nono item, agora vamos pro supra-sumo dessa rifa, que é o mais legal de todos, cara. Isso aqui é um item que todo fã de Angra, de Xamã, de Viper, de André, gostaria de ter. Eu, ainda bem que eu tenho o meu, mas não dessa forma. Aqui, ó, é um rolybox, rolybox lacrado, cara. Ele tá lacrado, olha, tá com plástico. Não foi nem aberto, olha. Você vai ver o reflexo aqui, ó. Tem aqui o adesivo, ó, o adesivo. Rolybox. Ele tem três CDs, ele tem o Rolyland, né, completo. Aqui atrás, aqui não vai dar pra vocês verem aí. Mas ele tem o Rolyland, ele tem um acústico na França, mais o EP Evil Warning. E tem um CD3, que é uma coletânea da Lucretia Records, que é a gravadora italiana do Angra na época. Isso aqui foram feitos somente 5 mil no mundo. Esse daqui, ó, ele tá numerado aqui, ó. O número dele é 2.891. Tem aqui, ó, o certificado, ó. Você vem com o certificado aqui de numeração dele. Número de série, né? Número de série. Foram feitos 5 mil só. No mundo, no Japão, Itália, Alemanha, França, Brasil, 5 mil só. Esse aqui é o de número 2.891. Todos esses itens, os 10 itens, vão acompanhados com dois adesivos da época. É um da Time To Be Free e um do Mentalize. Um adesivo alemães que a gravadora fazia pros fãs. Cara, a gente conseguiu. A gente vai mandar, com cada item que a pessoa for sorteada, vai ganhar um double desses adesivos. Que, meu, isso é raríssimo, cara. Outra rifa, que também o Dani achou cabível, que a gente bolou um kit com seis itens. E o Dani achou cabível que fosse três pessoas com dois itens em cada um deles. Vocês vão entender o que são os dois. Porque os itens se conversam, exatamente. Porque os itens se conversam. Então vocês vão entender. São itens, cara, que eu também não tenho. Eu, como fã do André, um alicionador, eu não tenho esses itens, cara. Então, cara, dá até uma dorzinha no coração, assim. Mas, cara, eu tenho certeza que pra quem vai receber isso daí, vai receber de uma maneira muito bacana. Porque são itens muito desejados por fãs do André. Principalmente pra quem toca instrumentos. Pra quem é músico, né? E quer tocar música lá, igualzinha, né? Exatamente como foi feita. Então, cara, olha. Vamos lá. Aí a Silvia vai colocar o link desse segundo sorteio, né? Dessa segunda ripa. Vamos lá, ó. Nós temos aqui, falando de Angra, nós temos que foi, acho que só foi lançado pelo Angra, os três songbooks, né? Do Angra, né? Com todas as partituras. Com as partituras originais daqui. Japonês, né? Isso foi lançado só no Japão. Então, a gente tem o Windows Cry, aqui, ó. Japonês, pode ver aqui, ó. Aqui, ó. Japonês, aqui. Tem a lacuna aqui, japonesa. Né? Tem aqui, até... Atrás, aqui, você vê que o negócio foi lançado, na época, tem uma foto até com o Marco Antunes aqui atrás. É verdade. O Ricardo ainda, ó. É verdade. Tem o Marco Antunes aqui na foto. Então, isso aqui é japonês. Foi lançado somente no Japão. Não teve lançamento no Brasil. A gente tem também o Holy Land, na mesma situação. Aqui, ó. Holy Land. Inclusive, tem até Queen of the Night, que é a música que saiu bônus aqui no... Né? No... Pro Japão. Também, japonês aqui, ó. Lacuninha aqui, a japonesa. Né? Original. O livro aqui. E todos estão zerados. Zerados, né? Porque estão novinhos. E aqui, o Fireworks, ó. O Fireworks tá dedurando o seu chroma key aí, o Anderson. Ah, porque ele tem verde. Ele tem uma tonalidade de verde aqui e vai. Ele tá me denunciando. O Anderson faz a live no banheiro, galera. No banheiro. No banheiro. Na garagem. E tem aqui, ó. Japonês também, ó. Fireworks. Aqui, ó. Com as músicas aqui atrás. E, cara, ó. Se você for ver aí, eu não sei quanto vale, né? Mas, ó. 3.200 iens. Cada livro desse daí. Vale. Eu não sei quanto vale em real. Pra você ver quanto vale. Na época que tava disponível. Na época, exatamente. Bem observado, Dani. Se você ver quanto valia na época que era disponível, já era meio caro isso daqui. Na época. Pra hoje, que o negócio não existe mais. Então tá aqui. Então, obviamente, a Silvia tá denunciando aqui. Pra cada songbook desse, vai o respectivo álbum. Bom, só que, né? Nas suas versões bacaninhas aqui, né? Aqui, ó. Quem ganhar o Angels Cry, o songbook do Angels Cry, vai ganhar o Angels Cry. Versão, aqui, ó. Italiana. Versão italiana do Angels Cry. Tá? Isso não tá lacrado. Não tá lacrado. Muito provavelmente porque era do... Veio lá do André. Então o André ouvia isso daqui. Era um disco do Angels Cry dele. Né? Então a gente tem o Angels Cry aqui, ó. E a primeiríssima prensagem do Angels Cry, né? Primeiríssima lá atrás. Então tem um Angels Cry italiano. Vai junto com quem foi sorteado pro item Angels Cry. Vai songbook e CD. Pra você ouvir e tirar as músicas aqui. Direto do CD. Um completa ou outro. Por isso que a gente falou que os itens se conversam. Completam. E aí pro Holy Land, tem aqui o Holy Land. Primeira prensagem. Esse aqui é nacional, mas é a primeira prensagem do Holy Land. Né? Ele tem a... Não é a da Paradox ainda. Já é a da Dourado ainda, né? Então isso aqui é raríssimo, cara. Primeira, 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 primeira. Também não tá lacrado. Porque muito provavelmente era o CD que o André ouvia, né? O Holy Land que o André ouvia. Então isso aqui era item do André. Então o cara pode falar. Meu Holy Land era... Tava ali no porta-CDs do André. Isso aqui é do André. Né? Não foi a... Não tá lacrado porque ele ouvia, né? Obviamente. E obviamente o Fireworks... A gente pegou uma versão do Fireworks diferente. Né? Essa é uma versão de JPEC do Fireworks. Alemã. Então ela é... Olha, tá lacrada. O Fireworks é o único que tá lacrado. Tá lacrado aqui. Uma versão de JPEC. Raríssimo isso daqui. Nem eu tenho isso aqui. Eu só preciso ajudar uma galera. Deu uma merda muito grande. Uma galera lá da ONG. E aí o... Quando a gente viu o potencial disso. Que eu podia ajudar. O filme. Que eu queria dar um jeito de ajudar. Porque eu tava me sentindo mal. Até agora eu não tinha feito nada por esse segundo filme, cara. Então é que essa história toda da gente, dos fãs, estarem financiando o filme... Cara, eu também... Pô, meu eco dá a maior força. O eco vira a noite com você aí fazendo as coisas, cara. Eu preciso... Eu quero ajudar também de alguma maneira. Eu não sei como fazer essa ajuda. E aí eu tenho esse material, cara. Eu acho que esse é o momento pra dar uma força. Você vai sair aí pra um mapa de lugar. Entendeu, cara? Pra levar a honra do nome do André. Da carreira do André por aí. Bicho, eu não me sinto bem se eu não ajudar. E aí é uma maneira que eu consigo ajudar, cara. Eu não manjo de edição. Eu não manjo de filme. Então, assim, eu posso ajudar com as coisas. Lógico que tem coisa aqui do André Matos que eu não vou dar pra ninguém. Entendeu? Mas o que eu puder dar, o que eu puder dar, e que são coisas que realmente... Todas essas coisas ou são coisas que pertenciam a mim, ou são coisas que realmente pertenciam ao André. Que ele guardou pra ele. Só que o André faleceu e quando a gente morre, galera, a gente não leva nada. Então, por isso que... Essa é a prova maior. A vida vale a pena. E principalmente no que se diz respeito a ações sociais. Entendeu? Sempre que você puder fazer alguma coisa pra ajudar alguém nessa vida, é isso que você vai levar pra lá. Entendeu? E aí eu tenho certeza que o André gostaria disso também. Cara, por exemplo, um CD raro, pra mim, por mais que eu saiba dar valor a isso, eu acho que eu não sei dar tanto valor quanto vocês sabem. E não é justo que eu... Eu fiquei pensando, cara, é o momento de conseguir ajudar. É o momento de conseguir fazer isso pelos fãs. Fazer isso pelo filme. Entendeu? E fazer isso também porque... Pra outros projetos sociais que eu tenho, meus particulares. Vai ajudar o fã a ter algo que ele não tem. Ele vai botar isso num pedestal ali. Vai cuidar daquilo como um tesouro do André. E, ao mesmo tempo, a gente vai estar ajudando pessoas que nem sabem quem é o André a ter uma dignidade. Entendeu? Então, eu comprei essa briga na hora que a gente idealizou isso. Então, eu vi ali e o Dani me perguntou, cara, isso daqui tem valor? Essas coisas aqui têm valor? E eu, como um fã e conhecedor das coisas, falei, claro que isso daí tem muito valor, cara. A gente vai poder ajudar muita gente com isso daí, cara. E aí